Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e no vídeo de hoje vamos conversar a respeito sobre mais alterações para você que possui os cartões de crédito BRB Ducks, BRB Visa Infinity e BRB Mastercard Black. Fique atento às alterações que estão chegando nesse mês de novembro. O Banco BRB de Brasília já havia comunicado seus clientes no início do mês de outubro a respeito da alteração que seria feita para os clientes dos cartões de crédito que têm direito acesso às salas VIP e que tais alterações passariam a entrar em vigor a partir do início do mês de novembro, onde você que possui alguns desses cartões de crédito para ter acesso a alguns benefícios e também acesso às salas VIP precisa ter no mínimo um gasto de 5 mil reais na fatura do seu cartão de crédito. Ponto interessante a respeito das alterações que o banco vem fazendo a respeito dos acessos que os clientes desse cartão de crédito teria de forma gratuita é que essa regra de gasto mínimo de 5 mil reais na fatura desses cartões de crédito também é válido para o benefício onde você teria acesso gratuito ao estacionamento do aeroporto de Brasília. O comunicado foi feito pelo Banco através do e-mail enviado aos clientes no último dia 29 e que tais alterações entram em vigor a partir do dia 29 do mês de novembro de 2024. Um ponto bastante importante a se destacar dessa alteração que o banco fez é que caso você gaste mais que 5 mil reais dentro daquele mês o valor excedente já conta como acesso para os meses seguintes. A regra só se aplica para os clientes titulares dos cartões de crédito deixando de lado os cartões adicionais. Vale destacar que tal prática não é exclusividade do banco BRB. Vire e volta esses acessos e benefícios que até então era oferecido de forma gratuita para seus clientes são alterados independente da instituição financeira que você seja cliente. Aqui no canal mesmo já tem diversos vídeos e postagens no site do canal onde eu trato em detalhes a respeito de benefícios que os clientes que vira e volta são perdidos ou são alterados por diversos bancos. Agora se você já utiliza esse cartão de crédito como seu cartão de crédito principal e se você já tem o hábito de comprar ou concentrar todas as suas compras nesse cartão e tem gasto muito superior a 5 mil reais muito provavelmente você não vai sentir nenhuma diferença. Agora se você tem seus cartões e costuma consumir bem e menos que isso pode ser que isso te impacte se você costumava utilizar acessos a salas VIP ou até mesmo o estacionamento do aeroporto de Brasília com alguma frequência. Deixa aí seu ponto de vista, seus comentários e vamos conversar. E se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo. Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância. Até a próxima pessoal. Falou! Tchau, tchau!